Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que chegou agora pela primeira vez que está me vendo aqui, muito prazer, eu sou Ivan Lacerda e seja muito bem-vindo nesse canal. Aqui é um local idealizado para as pessoas inteligentes, pessoas que buscam o seu desenvolvimento pessoal e que se permite, nesse mundo tão corrido, dedicar 5, 10 minutos diário para um bate-papo, para reflexão e para mudanças, sejam de pontos de vista, ou de comportamento, ou mesmo de atitudes. O bate-papo de hoje é o seguinte, a importância do juiz, ou no caso a importância do árbitro. A palavra é até difícil de falar, ela quase não sai. Por que eu quero dizer isso? Nós estamos passando por um momento no país, seja um momento político, social, econômico, onde as instituições estão em conflito, ou pelo menos estão tentando, através das notícias, dos posicionamentos de cada um, a essa luta, esse embate do conflito, onde deveria estar em harmonia. A ideia é que todos os poderes sejam harmônicos e todos fluam ou naveguem para o mesmo lado. E a gente percebe de uns tempos para cá, e isso não é de hoje, não é desse governo, mas de vários outros, de que a gente não precisa disso tudo. A gente não precisa dessa estrutura. A gente não precisa de um congresso, não precisa de um senado, e não precisa de um juiz, não precisa do sistema judiciário. Basta alguém no executivo que dá conta e toca tudo. Ou seja, basta que eu tenha um ditador. Ou seja, um líder que seja unipresente em todas as áreas. E isso é muito perigoso. Esses três poderes, eles se autorregulam. Um, se você observar na Constituição, um controla o outro. Então, ninguém é mais do que ninguém ali. E, em determinados momentos, um pode segurar o tchan do outro. Porque, às vezes, um poder quer se sobressair. E, quando eu falo em outros vídeos, eu já comentei, o ser humano tem como base três pilares. Reconhecimento, pertencimento e poder. Então, quando o desejo do poder, que é uma área muito perigosa dentro do comportamento humano, quando ele quer tomar posse, e, no caso, quando um dessas áreas do governo quer se sobressair, ou seja, quer ter mais poder, acaba sendo muito perigoso para a harmonia do país. E por que eu quero falar da importância do juiz? Imagina um mundo onde, primeiro, um mundo sem regras. Aí, nós estamos voltando lá para os tempos da caverna, onde o mais forte se sobressai. Ou o mais ágil, ou o mais esperto, ou o que tenha mais poder. Então, sempre essa pessoa, dentre a característica dela, vai dar um jeito de dominar tudo e mandar no pedaço. E quem não for, ou quem não tiver essa capacidade, está ferrado. Vai ter que ser um servidor dessa outra pessoa. Ou vai sofrer, ou vai ter problemas sérios. Então, nos nossos dias atuais, com tudo aquilo que nós temos hoje de tecnologia, de conhecimento, de informação, de tudo que circula, imagina se fosse um Deus dará. Está tudo liberado. Imagina a zona que ia ser. Já é uma certa zona. Com as leis, com as obrigações, com os nossos deveres, imagina se não tivesse. E imagine se não tivesse alguém, ou um grupo, que pudesse fazer essa validação, fazer essa arbitragem, de saber quem está com a razão. Se não, voltaria a quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem manda mais, quem é mais forte, sempre também estaria se dando bem. Poderia fazer o que quisesse. Ia se dar bem. Então, o juiz, ele é de extrema importância. E é muito importante que a gente valorize isso. Que a gente respeite e entenda que sem ele, sem essa figura, nós estamos ferrados. Mais ainda. Então, ah, Ivan, mas tem advogado aí que é advogado safado. Tem. Tem um monte. E quem deveria cuidar disso é a OAB. Quem deveria cuidar disso são as leis que deveriam ser mais fortes com eles. Mas, de qualquer forma, tem muito advogado bom e sério. Tem muito juiz bom e sério. Ah, mas tem juiz comprado. Tem também. Mas a gente tem que entender que sempre vai ter as exceções. Mas, no geral, as instituições têm que funcionar bem. Imagina um jogo de futebol, uma partida de futebol e sem juiz, sem árbitro. Imagina a zona que ia ser. Imagina a bagunça que ia ser. Eu não sei você, mas quando eu jogava bola na rua, quando eu era moleque, não tinha juiz. Então, sempre tinha que ter um certo consenso de quando realmente era falta. Então, assim, eu tomei uma entrada lá mais dura, o cara foi na minha canela, eu pedi falta. O cara que deu e as equipes, os jogadores que estavam envolvidos ali, chegavam no consenso e falavam, não, realmente foi falta. Então, para o jogo e foi falta. Agora, às vezes, não. Às vezes, o jogo corria e você tinha tomado a falta. Então, você fala, caramba, estão roubando. Num futebol, imagina um campeonato sem os juízes ali. E assim, é uma bagunça. Quer dizer, como é que você vai ter credibilidade? Como é que você vai torcer ou vai achar que aquilo está funcionando da forma correta? Tanto é que é importante que os próprios juízes, com essa mudança de regra, com essa velocidade que o esporte está tendo e tudo isso, eles já não estão dando conta e têm que usar da tecnologia, têm que usar o VAR para poder resolver, porque precisa ter um olhar maior ali para poder tomar decisão. Imagine se não tivesse. Então, é sempre bom a gente respeitar as leis. Nos meus valores, o respeito às leis está entre os cinco maiores. Então, eu sou uma pessoa que busca respeitar a lei e exige que as outras pessoas respeitem. Eu sofro por isso, acho errado, vejo um monte de coisa errada, mas eu faço a minha parte. Eu procuro cumprir as leis. E eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo uma vez, eu tinha até uns 12, 13 anos, e o meu esporte predileto até os 20. Na adolescência, eu era muito bom realmente em vôlei. Eu gostava muito de jogar vôlei. No futebol, eu era um tereba, eu já era ruim de bola, mas no vôlei eu era bom. E era levantador, pela minha altura, eu era um levantador. E na escola, nós tínhamos times, vários times dos bairros, de outras escolas ali, disputando um torneio de final de semana. Então, aquilo era muito importante. Pelo menos para a gente era importante, para aquele momento ali. Então, tinham várias disputas, vários jogos, até chegar no time campeão. E as coisas foram indo, foram indo, os jogos foram acontecendo, entre os... quem apitava, às vezes, era um outro jogador de um outro time, que lá ia servir de juiz. mas quando estava chegando já no limite final, já entre a semifinal e final, que era... estava acontecendo o jogo, colocou uma garota para poder apitar. E nada contra ela, ela jogava muito bem vôlei, mas era uma péssima juiz, ela não tinha autoridade. Então, uma coisa importante para um juiz é ele ter autoridade, ter respeito. Então, se a gente não respeita o juiz, qualquer decisão que ele for tomar, você vai achar que está errado. Então, a gente estava jogando, tá, aí lá... O que foi? Aí ela explicava o que tinha acontecido. E aí, ninguém concordava. Aí, o outro lado do time fazia um erro, ela... O que foi agora? Aí, também ninguém concordava. Ou seja, ela não tinha autoridade. E aí, o que estava acontecendo? Estava começando a entrar um conflito que já ia partir para a briga entre o nosso time, entre o outro time, entre a torcida, tinha muita gente assistindo, e todo mundo contra o juiz. E aí, ferrou. Porque aí, não ia ter mais campeonato. Ia virar uma bagunça e ia acabar e a gente... não ia ser legal. Por sorte, dentre os torcedores, tinha um vizinho nosso que ele era professor de educação física. E ele estava lá assistindo porque ele gostava, tal. E aí, eu falei... A gente, né? Você não quer apitar? Apita aí o jogo para a gente, tal. E ele, com a maior boa vontade do mundo, foi lá e apitou. Foi seu juiz. E conforme o jogo acontecia, ele... Ele não tinha... Ele era autoridade, ele mandava. Então, o que ele determinava, mesmo que ele tivesse errado, né? Não sei. Mas, da forma como ele agia e o respeito que a gente tinha por ele, ou todos, né? O que se impôs, o jogo fluiu, a coisa funcionou, o campeonato seguiu, nós não ganhamos, mas, todo mundo ficou feliz com o resultado. Porque falou, bom, o resultado final foi justo, porque tinha um bom juiz. Então, é sempre bom a gente pensar um pouquinho, refletir sobre aquilo que a gente fala, achando que, não, vamos acabar com o Senado, vamos acabar com o Congresso, vamos acabar com o Judiciário. Cuidado, porque a ditadura ou o sistema democrático, ele depende desse... dessa estrutura. É como um tripé, onde você tira um, cai tudo. Reflita sobre isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você achou que foi muito longo, que eu falei demais, que não é nada disso, dê um dislike ou deixe um comentário. Mas é isso, eu gostaria que você participasse e agradeço demais por você estar aqui comigo nesse nosso bate-papo diário. Ok? Um grande abraço, nos vemos numa outra oportunidade. Até mais!